Primeira fase, pequeno está do meu lado direito, Marley está do meu lado esquerdo, pequeno na voz, DJ Você veio comigo, só que você é vacinão, depois de te matar eu vou no piloto desse astrão Porque você tá ligado aí, eu vou te matar e vou deixar o seu corpo aqui Mas mano deixa eu te falar, você vai ficar tão feio que nem vai dar pra velar Você tá ligado mano, deixa eu te falar, meu rap já tá longe, tu tá aí, então tenta velar Você tá tipo perdidão, na terra do nunca, você vai matar o astrão não Só que nunca, tu não vai dirigir porque hoje eu vou ganhar, não vim com o setor no piloto, tu tá de carona Aí rapá, então presta atenção que aqui passa visão, tu fala muito e não representa improvisação Você faz até eu me arrepender de criar relatos e chama você pra vim fortalecer Aí mano, você provou que você é mó moleque, pode ficar com a ação que hoje eu dirijo rap Entendeu como é que é, aí eu tenho a glória e você fechou com a rip, então eu que faço história Você faz história sim, você tá ligado, a história na oito anos, o mais amassacrado O mais assassinado, o mais esculachado, você acha que é zoeiro, na real é o mais zoado Não, se liga aí, cê tá atirando, se depender do cê, cê tá amassado faz três anos Cê tá ligado, puta, porque cê é freguês e hoje eu vou te amassar mais uma vez Tá ligado, meu truta, nós segue aqui na luta, amassado, tá andando, quebre, anda, nós é fusca Então vai entendendo, cê não entende a revolta, aqui você, meu parça, não aguento, bate e volta Uh, Marley terminou, Marley volta, DJ, fala pra eles Bebe do meu chai, uma do meu beck, sua última refeição Se ligou aí, moleque, cê não tá entendendo a minha referência Quase tropecei, mas sempre cai seu rap é decadência Tu nem tem essência, não tem ciência Você falando aqui é muita prudência Com muita prudência, mesmo assim, cê bate um poste É duro, cachorro só late Mau, cachorro não late, não, irmão Mata o frango igual você em toda improvisação Cê tá ligado, mano, é a última refeição Se liga, porque depois eu só vivo, dá-me se rima Cê tá ligado, truta, passa até travar Mas não vou tropeçar, cê não é degrau, rapá Cê tá mais pra desnível Cê tá ligado e depois cê vê o nível Vê que o pequeno é incrível Tá ligado, meu mano, não se assanha Eu sou degrau, você não vai escalar satisfação Marley montanha Então cê vai entendendo qual que é Da levada E lá no pico truta Não tem arto, arruma nada Não, cê tá ligado aqui no teu VIP Cê é tipo um degrau e hoje eu pulo ele no flip Entendeu como é que é? Cê é montanha Só que meu rap move você e você se assanha Seu rap move nada, meu pé move montanha E eu jogo a isca e fisgo, pequeno piranha E tá pequeno, eu vou jogar no rio pra crescer Se tá pequeno, nem adianta matar, tem que bater Não, é tipo um franqueira e disso eu sobrevivo É um pequeno piranha porque na rima é liso Entendeu como é que é? Deixa eu te dizer E por isso que Spice é liso, cê vai perder Fechou o segundo round E vocês ouviram Vocês sabem como é que funciona Pela ordem, barulho para Marley Barulho para pequeno Vocês tão dormindo rapaziada? Tão cansado? Vamos fazer mais uma Barulho para Marley Razoavelmente melhor Barulho para pequeno Por vocês 1x0 Marley Jurados vão em 3, 2, 1 2x1 Marley